Não esquece aí, ó, de se inscrever no canal do G. Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de G. Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Ela desce com a chota em cima da vara, desce, vai safada, desce, vai safada. Ela desce com a bunda em cima da pica, desce, vai menina, desce, vai menina. Ela viu o bonde passando de nave e veio jogando a bunda, em cima da pica, em cima da pica. Então desce menina em cima da pica, em cima da pica, em cima da pica. Então desce menina em cima da pica, em cima da pica, em cima da pica. Ela desce com a chota em cima da barra Desce, vai safada, desce, vai safada Ela desce com a bunda em cima da pica Desce, vai menina, desce, vai menina Ela viu o bonde passando de nave e veio jogando a bunda Em cima da pica, em cima da pica Então desce menina em cima da pica, em cima da pica Então desce menina em cima da pica, em cima da pica, em cima da pica Ela desce com a chota em cima da vara, desce, vai safada, desce, vai safada Ela desce com a bunda em cima da pica, desce, vai menina Ela viu o bonde passando de nave e veio jogando a bunda Em cima da pica, em cima da pica Então desce menina em cima da pica, em cima da pica Então desce menina em cima da pica, em cima da pica Desce, vai menina, desce, vai menina, desce, vai safada, desce, vai safada Ela desce com a bunda em cima da pica, desce, vai menina, desce, vai menina